Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui para falar sobre o nosso adversário dessa vez. Fazer um grande raio-x sobre a LDU para a gente entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Então para isso eu invoquei o famoso quadro 3 pontos para a gente citar situações que podem gerar perigo para o Atlético. Situações que o Atlético pode se aproveitar das fraquezas desta LDU. Contextualizando um pouquinho, o LDU é um time que tem algumas semelhanças com o Atlético. É um time que ataca com bastante gente, é um time que ataca muito bem, mas não se defende de maneira tão segura. Então acaba criando um cenário de uma certa instabilidade. O famoso cobertor curto que a gente tanto fala em relação ao Atlético. Mas é um time que vem conseguindo ser muito competitivo ao longo da temporada. Tanto quando se fala de futebol equatoriano, tanto nas competições internas, quanto no futebol sul-americano. A LDU vem da Libertadores, a LDU vem fazendo uma boa sul-americana. Conseguiu ultrapassar a vantagem do Grêmio construído fora de casa e se classificar. Então vamos falar dessa LDU, mas primeiro a gente vai falar dos nossos patrocinadores, patrocinadores, patrocinadores. Wagner Luiz Guimarães, hein? Tá buscando alguém pra te ajudar na questão imobiliária? Cara, eu quase me mudei recentemente. Eu ia me mudar, mas acabei não me mudando porque eu não tinha o Wagner do meu lado. A gente sabe que quando você precisa de um cenário de realmente buscar um novo lugar, buscar um novo investimento, fazer qualquer negócio no quesito imobiliário. Muito bom ter alguém do seu lado, ou seja pra um inventário, ou seja pra uma separação. É uma área que tem muito detalhezinho. Pô, precisa ter alguém experiente ali pra te ajudar. E o Wagner, esse cara, contato aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos lá porque o Atlético tá entre os oito melhores times da Sul-Americana, né? Eu não sei se tem algum torcedor iludido, mas ninguém imagina que um time que chegue entre os oito melhores da Sul-Americana, assim como o Atlético, seja um time ruim. Então nem vou ficar insistindo nessa teoria aqui que a LDU é um bom time, que a LDU é uma equipe muito boa, não. Eu vou falar o seguinte. Vou começar acertando destaques individuais pra depois a gente falar de padrões coletivos, beleza? Falando em destaques individuais, muita gente vem falando e elogiando muito o goleiro Gabarini. Acho que é um goleiro lento em algumas movimentações, mas vem sendo muito elogiado como um dos melhores goleiros do cenário do futebol equatoriano. Então bom pro Atlético, foi de olho. Fez algumas boas defesas importantes no jogo contra o Grêmio, principalmente no jogo de ida. Então Gabarini é um nome assim pra, ó, olho muito aberto. Nas laterais, jogadores que apoiam bastante, tem Ayala e Cruz pelo lado esquerdo, você tem Perlaza, que é um lateral de origem, mas um lateral muito ofensivo pelo lado direito. Em alguns momentos o Uruguai e o Zunino também auxilia, é um cara que possibilita esse improviso. Então chega muito bem como elemento surpresa, pode atuar como meia. A tendência é que jogue Perlaza e Zunino pra dar uma consistência melhor pra esse lado direito da defesa da LDU. A gente vai entender porquê. Tem o Caicedo, jogador que atuou no futebol brasileiro pelo Cruzeiro, Nazaca, mas acho que esse ainda é um grande destaque. A dupla de volantes de Piove, um jogador de mais pressão, um jogador de mais marcação dentro de um 4-1, 4-1 no momento defensivo. O Piove é esse cara que tenta fechar espaço nas entrelinhas, então é mais aquele cão de guarda, mas que chega bem também, finaliza bem de longa distância. Se você tem o Alciva, que é mais organizador, um cara que joga de cabeça em pé, chega muitas vezes pra finalizar na área, mas é aquele cara que trabalha melhor a bola ali na intermediária, dá um toque de qualidade bem maior ao jogo da LDU. Então é um outro jogador pra gente ficar muito esperto, pra gente ficar muito ligado em relação à qualidade. E falando mais à frente, eu tenho meus destaques preferidos, assim, a gente fala de um Johan Júlio de muita força física e muita mobilidade, é um cara que tem uma sustentação muito boa de alguns lances vindo da defesa, a LDU em alguns momentos tem dificuldade na saída de bola, sim. E assim como o Nicão é do Atlético, o Johan Júlio é o cara que segura e ajuda muito essa bola longa. Você tem o Luiz Amarilla, o Paraguai, que é um excelente atacante, joga bem dentro da área, joga bem fora também. Tem alguns jogadores aparecendo muito bem no lado de campo. Jogar Friasco ainda é banco de reservas, mas vem crescendo, fez o golaço do jogo contra a Universidade Católica do Equador. Você tem o Adolfo Munhoz, você tem muitos jogadores jovens pra fazer esse lado de campo e qualificar ainda mais o jogo da LDU. Então falando nesse primeiro momento de destaques individuais, vamos pra questão dos destaques coletivos, né? O que a gente pode esperar da equipe equatoriana, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. E o ponto de número 3, a gente vai falar em relação a um problema, que é a transição defensiva. A LDU, ela joga com um bloco muito alto e a gente vai falar disso, então muita gente vai pro ataque. Questão que na hora de voltar, o time ainda tem um problema nesse quesito. A defesa joga num bloco alto, não é uma defesa muito rápida, então acho que o Atlético pode tirar algumas vantagens nesse quesito. O Grêmio conseguiu tirar, por exemplo. Se a gente for levar em consideração, o gol do Grêmio em Quito parte de uma transição que o GPR e o Léo Pereira acreditam muito ali no lance. Mas você tem um número parecido de jogadores, assim. Então acho que se o Atlético aproveitar muito essa saída rápida pelas laterais, tendo qualidade do Marcinho, tendo a qualidade do Abner, pode agredir. Lembrando, depois que perde a bola no ataque, a LDU tenta sufocar rapidamente o portador da bola pra não gerar essa transição. A própria LDU entende que é um defeito da equipe. Então é um ponto a ser levado em consideração, assim. Não é algo que a LDU vai tentar tirar do jogo do Atlético. Ela vai tentar suprimir lá desde a defesa. Porque se deixar, cara, é muito fácil chegar no gol da LDU com transições. A zaga é lenta. Como eu falei, teve o lance contra o Grêmio, mas no campeonato equatoriano também teve o lance contra o 9 de outubro. Pra um jogo que a LDU é goleada fora de casa e o time equatoriano do 9 de outubro consegue com muita velocidade nas saídas chegar até o gol do Gabarini. E, por exemplo, o primeiro gol da partida sai assim. Vou botar aqui o print, beleza? Então esse é o primeiro ponto falando. Cuidado com a transição defensiva da LDU. Cuidado com a transição ofensiva da LDU também, sabe? O negócio é um alerta pra gente aproveitar. Agora, o ponto de número 2 é um alerta pra gente não ser engolido. Porque a LDU é um dos times que tem uma característica que eu, particularmente, gosto muito. Ela ataca com um bloco muito alto. Muitos jogadores no campo de ataque. Então, os pontas que variam bastante, eles vêm por dentro. Eles tentam aproveitar o corredor central. Os laterais abrem e são frequentemente utilizados como esses jogadores de profundidade. Então, o Cruz ou o Ayala pelo lado esquerdo. O Perlaza ou o Zunino pelo lado direito. Estão muitos cruzamentos na área buscando o Amarilha, né? O Amarilha é um bom jogador. Então, esse bloco alto, seja em casa, seja fora de casa, é uma característica muito interessante do time da LDU. O que possibilita, por exemplo, a zaga vai ficar atenta com o Julio, com o Amaridia, com o Munhoz. E você tem a chegada do pessoal de trás. O Grêmio toma o primeiro gol contra a LDU numa chegada surpresa do Alciva, se eu não me engano, de cabeça, metendo a bola para dentro. Toda a defesa estava bem postada, mas o elemento surpresa é muito interessante. Assim como pode ser um perigo para os times que jogam contra a LDU. Então, num aspecto positivo, a transição ofensiva, que realmente vale muito a pena a gente destacar. O Atlético vai ter que ter muita tensão, muita compactação, muita precisão na hora dos movimentos, porque eles sempre vão ter dois, três jogadores. Muita gente está falando, ah, mas o Atlético não deve jogar com três zagueiros. Deve jogar com três zagueiros, sim. Eles têm muita gente no campo de ataque. Eles tentam concentrar dois jogadores em cada lado. O Amaridia sai da área. Então, você tem o facão acontecendo a todo momento. Então, porra, Nicolas e Abner por um lado, Pedro Henrique e Marcinho pelo outro, vão ter muito trabalho. E o Zé nessa sobra também. Então, antes de criticar, vamos entender o adversário. Antes de criticar, vamos entender o adversário. Se a gente for ser maluco, escalar quatro jogadores na linha defensiva, a gente vai sofrer. E vai sofrer bastante. E o ponto de número um, algo que eu quero chamar muita atenção, porque eu acho que o Atlético pode explorar isso muito bem. Eu acho que o Antônio pescou isso também, em relação ao lado esquerdo da defesa da LDU, sabe? Lado esquerdo do nosso ataque, lado direito da defesa da LDU, beleza? A LDU vem tomando muito gol por ali. Muito, muito, muito gol por ali. Tanto o Perlaza quanto o Nino, são dois jogadores que atuam ali pela lateral e são jogadores muito ofensivos. Não tem aquele macete de marcação. Tanto que os dois devem ser escalados juntos. Tanto que os dois devem ser escalados juntos. Então, buscando assim, desde que recomeçou a temporada da LDU, tomou dois gols contra o Grêmio vindo do lado esquerdo. O gol do Diego Souza na arena e o gol do Léo Pereira fora vieram do lado esquerdo. O 9 de outubro, que foi uma equipe que goleou, a LDU fez gol pelo lado esquerdo. A Católica, que empatou agora contra a LDU, dois gols pelo lado esquerdo. Então, é claro que a LDU tem um ponto fraco ali. O Atlético tem o retorno do Abner Vinícius, que acho que nesse momento é muito mais importante você potencializar o Abner. E por isso a entrada do Nicolas, do que você ter um Carlos Eduardo em evidência ali. Então, acho que o Antônio leu muito bem as características. Pelo menos eu li de maneira parecida. E acho que o Atlético tem tudo para fazer um jogo fora de casa. Óbvio, sendo inteligente, sendo coerente, não botando linha muito alta, não deixando espaço, não deixando profundidade. Porque vai ser facilmente ser atacado. Cuidar com as induções do Amarid. O Amarid é um cara que sai da área para gerar espaço para outros jogadores entrarem. O Atlético tem que estar muito bem postado. Porque se ficar caindo no jogo da LDU, vai ser engolido. E vai ser engolido facilmente. Eles têm jogadores para isso, tá? Cuidado com os corredores. Mas jogando com a linha de 5, né? Em alguns momentos, você vai ter os zagueiros laterais, que eu imagino que sejam o Nicolas e Pedro Henrique, cobrindo esses corredores. Então, os pontos da LDU que jogam por dentro vão ter jogadores de embate. Então, vai ser um jogo muito estratégico. Vai ser um jogo de muitos detalhes. Mas eu acho que a utilização de 3 zagueiros com o Nicolas para qualificar ainda mais nossa saída de bola. A LDU também sofre com saída de bola, hein? A LDU também sofre. Se você pressionar o Piove, que é o portador da saída de bola, acho que a gente consegue algumas vantagens. Então, qualificar essa saída de bola com o Nicolas e ter dinâmicas para a gente chegar a todos os momentos. Principalmente pelo lado esquerdo. Espero que o Kaiser esteja num bom dia. Acho que a defesa da LDU abre precedentes para a gente acreditar numa falha. Para a gente acreditar num momento que eles não consigam defender tão bem. Então, é um time de muitos atributos. Daqui a pouquinho começa a live e a gente fala melhor. Mas já dá para fazer um pré-jogo para vocês entenderem mais ou menos o que vem daí da CLDU. Beleza? Tamo junto, né, rapaziada?